Olá meus parceiros e minhas parceiras, bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites da cruzeta para o dia de hoje, né? Hoje é dia 27, dia do porco, dia do carneiro, também dia do peru. E hoje eu acordei com uma borboleta ali no quarto, então também vou nessa 0914 aí da borboleta. Aliás, eu vou julgar aquele esqueminha, 913 e 916, que a borboleta diz o Sovalto que na terça-feira ela é boa e ontem ela mascou, né? Então, vamos de que vamos na borboleta hoje. E a 5069, eu tirei aqui ó, 5069 na cruzeta. 3526 ó, 3526 do carneiro. O peruzão aqui tem uma bonita aqui ó, 5278. E a 0914, então vou julgar esse terno aqui combinado ó, porco, carneiro, peru e borboleta. Quem sabe nós não está ali bom nele hoje. Não é isso? Algumas duplas boas para hoje aí ó. Porco e carneiro, que é a dupla do dia, né? Também cobre e carneiro. E peru e porco, que combina bem, né? Os dois sempre gostam de andar juntinho. E agora, as centenas. Tá aí ó. Algumas centenas boas para hoje. Muito obrigado a todos os parceiros que estão deixando o vídeo rolar aí completo, né? A pessoa vai, tira o print aí dos palpites. E depois, fazendo um favor, deixa o vídeo rolar aí. Se tiver propaganda no vídeo, não fique nervoso, deixa ela rolar. Porque faz parte aí da plataforma, né? A plataforma sobrevive de propaganda. E pra gente também rola um cascai. Então, junta o útil ao agradável, né? Então, se tiver propaganda, não fique nervoso. Deixa ela rolar aí. Que aí é parceria total com vocês, comigo e com a plataforma do YouTube. Beleza? E na cruzeta, aquele esqueminha, né? Aí tem um terninho bom aqui, ó. Olha só. Porco, peru e borboleta. Ó, águia, galo e cavalo. Gosto de jogar do meio aqui, ó. Galo, carneiro e peru. E desse jeito. O 0,54, eu acho do gatão aí boa hoje, né? Essa cabritinha também com a 0,624. E por aí vai. Forte abraço e boa sorte!